Os moradores de campos que desejam reduzir a conta de água e esgoto pela metade podem se cadastrar no programa Tarifa Social. Veja o que fazer. A empresa municipal de habitação, a EMAB, orienta os interessados que desejam se cadastrar no programa Tarifa Social a procurar a concessionária Águas do Paraíba e reduzir a conta de água e esgoto pela metade. O programa atende as residências que se encaixem nas características estabelecidas e aos pequenos comércios. Na verdade, esse termo aditivo da Tarifa Social foi implementado em 2007 pelo município junto com a concessionária Águas do Paraíba e prevê esse desconto de 50% tanto para o contribuinte, quer dizer, para a casa das pessoas, quanto para o pequeno comércio. Obviamente, o contribuinte tem que ir até a concessionária fazer o cadastro tem um pré-requisito para isso, ele tem que preencher aquele pré-requisito e o pequeno comércio também tem que fazer o cadastro só que o pequeno comércio é até mais simples o pré-requisito basta ele ser um comércio e ele utilizar até 5 mil metros cúbicos de água que ele vai ter o desconto de 50% na sua conta de água. Um dos pré-requisitos é justamente estar em dia com a concessionária para que ela possa ter um desconto de 50%. Num momento que hoje nós vivemos, em que o recurso financeiro das pessoas está mais curto para pagar também as contas, eu acredito que seja uma ajuda importante esse 50% na sua conta de água. A tarifa residencial social corresponde a 50% de desconto para quem tem consumo de até 10 metros cúbicos por mês. Já a tarifa de pequeno comércio corresponde também a metade do valor e é cobrada relativamente ao consumo de até 5 metros cúbicos. Para ter direito à tarifa residencial social, é necessário que o imóvel seja estritamente residencial, ser constituído de uma única edificação de até 40 metros quadrados e ser residência unifamiliar. Para se cadastrar, também é necessário que a renda familiar seja de até um salário mínimo e meio e o usuário deve estar com as contas em dia com a concessionária. Para tirar dúvidas, é possível entrar em contato pelo número de telefone 115. A gente pede aos contribuintes para ir até a concessionária na Avenida Beira Valão 233 ou também no 115, que é o telefone de atendimento deles, que tira dúvida, já vai com a documentação na concessionária e faz o cadastro, que eu tenho certeza que a de desconto vai ser muito boa.